Seu rosto na TV Parece um milagre Uma perfeição Nos mínimos detalhes Eu mudo o canal Eu viro a página Mas você me persegue Por todos os lugares Eu vejo seu pôster na folha central Eu vejo sua boca, te falo bobagem Fixação Seus olhos no retrato Fixação Minha sombração Fixação Fantasmas no meu quarto Fixação I want to be alone Preciso de uma chance De tocar em você De tocar em você Minha sombra Bejo sua boca, te falo bobagem Fixação, seus olhos no retrato Fixação, minha assombração Fixação, fantasmas no meu quarto Fixação, I want to be alone Fixação, fantasmas no meu quarto